O assunto agora é o caso Daniel Carvalho. Para a polícia civil, o empresário desaparecido desde outubro está morto. O carro usado no sequestro foi localizado com manchas de sangue e os documentos de Daniel. Suspeitos do crime estão presos. O repórter do povo, Tatozinho, conta pra gente. Um verdadeiro mistério em torno de um crime até então sem cadáver. Voltamos a falar do caso do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, de 31 anos, que no último dia 26 de outubro desapareceu de forma misteriosa. Segundo informações de familiares, amigos, conhecido, Daniel Carvalho da Silva, lá no dia 26 de outubro, ele estava feliz porque tinha acabado de realizar a venda de uma casa. E desse valor da residência, um total de 120 mil reais que foi depositado na sua conta, teria sido a principal motivação para sequestradores cometerem um crime considerado pela polícia civil maquiavérico. Agora, para entendermos essa história, nós voltamos a esse caso. No dia 26, Daniel saiu de casa para ir até uma igreja, na cidade de Ceilândia, maior cidade do DF. Só que, segundo informações, nesse dia, ele tinha combinado, após sair da igreja, de encontrar a ex-companheira, com que ele viveu e conviveu oito anos, mas que estava separado recentemente. Só que esse encontro acabou não saindo. Até agora, nós apuramos e conversamos com a polícia civil, tem três presos. O Bené, o responsável por arquitetar e planejar esse sequestro, o mentor de toda essa história, e também tem o irmão dele, que seria quem foi utilizado para levar a caminhonete roubada do empreiteiro a Maroc, e um terceiro que fez a divisão desse dinheiro roubado, de 120 mil reais. Esses três presos acabaram não falando muita coisa, não disse muito em depoimento à polícia civil, não disse quase nada. A polícia agora tem três presos, três foragidos, entre eles, Rinaldo. Rinaldo é o que aparece na imagem que você está vendo agora. Inclusive, tem uma imagem que está rodando, circulando nas redes sociais, que esse Rinaldo, ele aparece, veja só, andando na Maroc, roubada do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva. Ele aparece no estacionamento de um supermercado na região do Novo Gama, onde, inclusive, ele tinha acabado de alugar uma residência. Com essa história toda, a polícia ainda descobriu, veja só, encontrou os objetos pessoais do Daniel Carvalho da Silva, tanto no up vermelho, que foi apreendido, que, inclusive, tem manchas de sangue, possivelmente, do Daniel Carvalho da Silva, tinha objetos pessoais dele. Encontrou também objetos pessoais do Daniel Carvalho da Silva na casa da esposa do Rinaldo. Esses objetos também foram apreendidos, você está vendo aí as fotos aí, diversas imagens. Além de objetos pessoais do Daniel Carvalho da Silva, numa casa que o Rinaldo tinha acabado de alugar para se mudar, lá no Novo Gama, região do entorno. Todos esses objetos foram apreendidos. O Daniel realmente foi sequestrado. Ele esteve em poder dos sequestradores aí por, pelo menos, dois ou três dias. Acreditamos que ele tenha sido executado entre o dia 28 e o dia 29 de outubro. Não acreditamos que tenha sido uma mera coincidência o fato de, à noite, ele ter sido abordado. E já no dia seguinte, começaram as transferências da conta da vítima para diversas outras pessoas desconhecidas, né, que foram beneficiárias desses valores. Esses valores foram sacados em espécie e recolhidos pelos próprios assaltantes. Qual que é a relação, doutor, que a gente entender desse Benevaldo, esse Bené, como é conhecido, com o Daniel? Qual a relação que ele tinha? Foi apurado que ele tinha... ele conhecia a vítima. Então, mais um motivo para que a vítima... não acreditemos que a vítima esteja com vida, já que ele participou do planejamento e da abordagem. Então, tínhamos esse conhecimento que ele já tinha sido uma espécie de funcionário da vítima. Já tinha feito alguns trabalhos de freelance, já que ele disse que ele trabalhava com eventos. E a vítima, à época, possuía uma distribuidora de bebidas em Samambaia. E nesses trabalhos eles tiveram algum contato. Então, assim, mas não tinham relação de amizade, que foi o que ele tentou fazer a polícia crer, a sociedade crer, que o Daniel devia a agiotas e que ele seria o melhor amigo do Daniel. Mas essa informação foi completamente rechaçada e a teoria dele realmente não vingou, já que a polícia descobriu o seu plano maquiavélico aí de sequestro e morte do Daniel Carvalho. Se o corpo realmente tiver sido enterrado, vai ser muito difícil para a polícia civil conseguir localizar, mas isso não impede a condenação, já que todo o arcabouço probatório, essa localização de sangue, o corpo em si não impede uma condenação que, diga-se de passagem, pode ultrapassar os 40 anos de reclusão. A divulgação das imagens e a colaboração da população é fundamental. Cabe bem frisar que existe a ferramenta do 197, tanto pela internet quanto pelo telefone, esse telefone fixo. A pessoa tem sua identidade preservada e vai auxiliar a polícia civil do Distrito Federal a localizar e prender esse indivíduo e solucionar, de uma vez por todas, esse caso bárbaro ocorrido aqui no Distrito Federal. E aí O que é 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 que é